Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E estuprou o Anus do goleiro Fazia tempo que eu não estupravo o Anus de ninguém aqui No Ultimate Team, né rapaziada? Mas o Remy resolveu ali estuprar Sem cuspe, sem lubrificante, sem nada O Rabitio do goleiro adversário Depois ele ainda diminui aí com o Tevez Esse cruzamento com o Milito, não, o Milito cruzou O Tevez estava sozinho lá e fez o gol E logo depois, olha o que me acontece E aí, o meu goleiro franga Piro! Piro! Meu Deus do céu, goleiro Que frango! Que frango, velho! Que peru! Que isso, mano? Que isso? Olha lá, chutou Meu Deus do céu E por causa desse frango eu empatei a partida Não consegui fazer mais gol Apesar de estuprar o Anus do cara com aquele golaço de encobridinha Está bem empatando Ai, ai, ai Agora faltam dois jogos A gente precisa de uma vitória e um empate Para a gente ser campeões aqui da primeira divisão Vocês viram aí que acabou o contrato De uma porrada de jogador aí Eu já botei os contratos neles, né? Graças a Deus aí eu tinha o contrato sobrando Também botei o Cabanheira no lugar do Sissoko O Sissoko estava um pouco cansado Que foi direto para a próxima partida Com o desse time da Barclays Olha o cara, tem o Soares Tem o Pente, tem o Sensenhon Tem o Ramires O Sanhá também ali Que a gente acabou de comprar Sante Carzola Um time bem legal da Barclays Vamos ver como é que foi Esta partida A gente precisa da vitória Ou pelo menos do empate aí, né? Para a gente poder Ter chances ainda De ser campeões aqui da primeira divisão E olha aí os 21 minutos Olha que jogadaça Bela bola do gameiro para o Cabanheira E o Cabanheira dominou Sai correndo, sai correndo, sai correndo Chutou bonito Que batida, né? Que batida Ele bateu muito bem Eu achei a bola Foi em rente a trave ali Sensacional o batido do Cabanheira E ele abriu o placar para a gente Aos 23 minutos Estava um jogo bem pegado O cara jogava muito bem E era complicado aí De fazer gol, né? Consegui fazer isso Por causa dessa jogadinha mais rápida Esses toques mais rápidos, né? Depois aos 30 Olha isso Ele chutou bonito com a Amelis Mas o goleiro Que defesa, né? Manda andar, é gênio E aí o que acontece? Eles me botam O Elisogbia Para marcar o Vermalen Eu tenho o Cabu Que é gigante O Cabu não estava ali Marcando dentro da área Não, não vamos botar o Cabu Para marcar Não, põe o Elisogbia Que é baixinho Isso aí, FIFA Inteligência Inteligência, né? FIFA Tomar no cu Mas beleza Depois das 49 A gente consegue Olha só Olha que beleza Que beleza de jogadinha ali O Valbuena Deu um toque muito bom Para o Gameiro Se o goleiro sai Ele pega a bola Mas o cara resolveu não tirar Mas o Gameiro aproveitou isso Aproveitou que o goleiro Tem uma falinha ali E ele cabeceou muito bem Eu achei que a cabeceira dele Foi muito bom Olha lá Você viu que ele Tirou do goleiro, né? Ele cabeceou Pode ver que o corpo dele Até foi um pouco para o lado Para ele conseguir tirar essa bola A gente conseguiu fazer o 2x1 E ficar na frente de novo Depois do 64 O Gameiro para o Gameiro Para o Remy Remy domina aí Olha o Remy Opa Opa Outro estrupo Estrupo não, né? Oh, caramba, hein? Olha o português aí Está feio, hein? Outro estupro Agora sim Estupro anal Que coisa, hein? Dois goleiros estuprados O Remy está Indiciado Vai ser indiciado Por estupro De novo, gente Para de confundir as palavras Por estupro aí Meu Deus, Remy E no final O Remy ainda dá um toque fenomenal Para o Valbuena Que bate colocado Na saída do goleiro Pepe Reina Fez o golzinho ali dele, né? Faz tempo que o Valbuena não marca aqui, né? Pô, Valbuena Você é a carta mais cara desse time Você joga bem Mas, né? Tem que fazer gol também Tem que fazer gol Para rir, tem que fazer rir, né? Olha lá Mas foi um belo gol do Valbuena Aos 81 De novo ele faz um gol Do cruzamento de escanteio, né? Vai entender Esse FIFA É a coisa mais fácil do mundo Eu não consigo, tá? Eu sou uma bosta Mas para os outros caras É muito fácil fazer gol de escanteio em mim, né? Eu falo que eu não consigo Consido Eu não consigo Tá difícil as palavras E eu consegui aí com o Cabu Vocês viram Mas foi um cruzamento Eu achei muito bom Eu dei um cruzamento Com muito ângulo É... Muita curva, né? Eu botei para o Diaby ali cruzar Com bastante curva E ele fez... É... O Cabu fez o gol de cabeça E a gente fechou aí o placar 5x2 Sensacional Uma vitória Agora a gente só precisa de um empate Para sermos campeões Aqui da primeira divisão Logo depois disso Eu comprei mais 4 contratos Aí porque tinha... É... Eu tinha ficado 100 contratos, né? E eu precisava de um contrato também Para botar o nosso querido Valbuena Carta Prita aí Tá, rapaziada? Então por hoje era isso, tá? Eu espero aqui que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Por favor, não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Para me ajudar na divulgação do vídeo Tá, rapaziada? É muito importante para mim Que vocês deixem o joinha Se vocês gostaram do vídeo Se não gostaram também Deixem nos comentários aí Por que vocês não gostaram do vídeo Tá, rapaziada? Mas então por hoje era isso Um abraço para todo mundo E até mais! E até mais!